Olá, seja bem-vindo ao canal Bloco de Notícias BR. Se inscreva, deixe seu like e vamos ver a notícia. O marido da cantora Ivete Sangalo, Daniel Cardi, se pronunciou pela primeira vez em relação a uma suposta crise em seu casamento com Ivete Sangalo. Os humores tiveram início na semana passada, depois que o nutricionista apagou as fotos ao lado da cantora de seu perfil no Instagram. Em sua live, Daniel Cardi acabou rebatendo os comentários de sua separação, explicando que apenas estava ajustando a sua página ao seu novo projeto profissional e afirmou que o casamento com Ivete Sangalo, com quem ele tem três filhos, Marcelo e a gêmea Helena e Marina, continua em pé mais vivo do que nunca. Falamos de aromaterapia, falamos de terapias com psicólogos, psiquiatras, com a galera da educação física, enfim, falamos de tudo, das abelhas. E aí hoje, que tem aí um monte de curioso para poder querer saber coisas da nossa, coisas íntimas, fofoca, aí tem aí 4 mil pessoas quase. Aprender, aprender que é bom as coisas boas, compartilhar, porque vocês não estavam aqui comigo nas outras lives. Então já vou logo começar a live, adiantando esse assunto, que vocês estão aí fazendo tanta questão de saber e que fofoca pura. E é bom aí que a galera curiosa que está aqui só para poder saber da vida pessoal, de entreguinha, de coisinha, podem sair, na boa. Deixa a galera que está interessada em querer aprender, que está querendo tornar a vida mais leve, que está buscando saúde. Hoje, porque a minha verdade é essa, meu trabalho é esse e eu estou sempre tentando trazer para vocês aqui o que há de melhor e as minhas experiências, os meus erros. Não teve nada com o meu casamento, não sei de onde surgiu essa história. Na verdade, alguma semente do mal, viu quando eu estava recomeçando o meu Instagram, eu fiz o lançamento das minhas camisas, vou aproveitar então aqui essa audiência, vou falar desse meu projeto aqui, das camisas, camisas inspiradas na natureza, foi um projeto que surgiu durante a pandemia, eu fiquei pensando como é que eu poderia financiar o reflorestamento da camisa, virou esse rebuliço todo aí, vocês são muito loucos, eu ganhei um dia 100 mil seguidores, 100 mil seguidores não, 100 mil curiosos, né? Que ficaram, o que é que isso, né? O que é que isso muda na vida das pessoas? Tanta coisa bacana para a gente compartilhar aí, tanta coisa bacana para a gente aprender, meu povo, e a gente está atrás aí, eles vão embora, está vendo? Ó, 3.700, já caiu quase mil. Tanta coisa bacana para a gente compartilhar, né? Tanto aprendizado novo, tanta coisa legal aqui e em vários outros perfis, né? Tanta coisa boa, e aí a gente, e aí fica essa galera toda aí, nesse mimimi, querendo saber de historinha. Infelizmente é isso aí que move o mundo, né? Só focas. Mas, estou aqui já falando para vocês, para que a leva de curiosos vão embora. Está tudo tranquilo aqui, graças a Deus, tudo em paz, minha família. Amém. Viu? Vamos lá, vamos falar do que interessa, vamos falar de saúde, de qualidade. Obrigado por ver essa matéria, e fique com Deus. Vamos lá, 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 vamos lá. Obrigado.